Amém Na verdade até parece que isso pode Mas o jeito que eu entrei para vencer Se eu abrir meu coração para falar Todo mundo vai não perceber Que eu não sou superior Que eu sinto quanto dói Mas eu creio que eu poderei vencer Eu sou forte pela fé que eu carrego Eu sou como um navio em meio ao mar Navegando na esperança de ancora Sigo para o alto a minha vida eterna Mas lá no céu Eu sou forte pela fé que eu carrego Eu sou forte pela fé que eu carrego Sigo para o alto a minha vida eterna Na verdade até parece que isso pode Mas o jeito que eu entrei para vencer Se eu abrir meu coração para falar Todo mundo vai então receber Que eu não sou superior Que eu sinto quanto dói Mas eu creio que eu carrego Eu sou forte pela fé que eu carrego Eu sou como um navio em meio ao mar Navegando na esperança de ancora Sigo para o alto a minha vida eterna Sigo para o alto a minha vida eterna A respeito de você Querido irmão Porque Deus é quem conhece os teus limites Ele enxergou agora é hora de chegar Eu sou forte pela fé que eu carrego Eu sou forte pela fé que eu carrego Eu sou como um navio em meio ao mar Navegando na esperança de ancora Navegando na esperança de ancora Sigo para o alto a minha vida eterna Eu sou forte pela fé que eu carrego Eu sou forte pela fé que eu carrego Sem culpar o mal com a minha vida eterna.